Olá, bom dia! Que a paz de Deus e as suas bênçãos estejam contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária Joias Maravilhosas da Verdade de hoje, que é dia 27 de abril, tem como título Minha Moralidade Deve Ser Verdadeira. O texto que está em Mateus 5, 8 diz assim Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Procurou Jesus corrigir o falso padrão do mundo que avalia os humanos. Ele mostrou que a aparência externa nem sempre corresponde ao interior das pessoas. As posses seculares, imóveis ou ativos financeiros nunca determinam o valor moral do ser humano. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente. Devem evitar ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não se deve permitir que a mente se detenha em todo o assunto que o inimigo das almas sugere. Devemos vigiar fielmente o coração ou os males de fora despertarão os males internos e a alma vagará em escuridão. Nosso Rei Celestial fez grande preparação na casa do Pai para receber os santos de Deus. Sendo assim, também temos de fazer um grande preparo para alcançar a pureza de caráter e uma apetidão moral para o lar, de sagrada bem-aventurança ao qual seremos apresentados se formos considerados dignos. Portanto, desejamos a vida celestial. Afaste seus pensamentos das coisas mundanas, pois eles distorcerão suas afeições e poluirão sua alma. Hoje, o mundo revela as mesmas práticas desonestas que se espalharam antes que o dilúvio varresse esta terra de sua poluição moral e que também predominaram em Sodoma antes que o fogo do céu consumisse seus ímpios habitantes. O Espírito de Deus está se retirando da terra, a qual, em sua poluição moral, é tal qual era antes do dilúvio e na época de Sodoma e Gomorra. A corrupção das cidades é tão contaminadora quanto o ar de uma ala infecto-contagiosa de um hospital. Que o Senhor possa nos ajudar nessa obra de transformação da nossa moralidade para que ela seja verdadeira. Oremos, querido Deus, aqui estamos como teus filhos em tua presença, Senhor, gratos pelo teu amor, carinho e cuidado com cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos tão grandes verdades que nos ensina cada dia mais como nos tornarmos pessoas melhores. Queremos te pedir nesse momento, por favor, Senhor, nos ajude a deixar de lado aquilo que contamina a nossa mente para que possamos ser cristão verdadeiros, puro de coração, para que um dia possamos te ver. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.